Como foi funcionar a parte do visto? Quando você vem, você vem com três vistos possíveis. O médico, ele ou vem com visto J, ou com visto H, ou ele tira o Green Card. Inclusive, isso aí é outro ponto que os médicos brasileiros podem se informar, porque há uma alta chance de um médico ser aprovado pelo Green Card. Ele pode aplicar sozinho ou através de uma empresa. Então, através do EB1, se ele for um expoente na pesquisa, tiver um nome relevante, ou EB2NW, se for um visto de trabalho. Já tem mais de cinco anos de formado e já tem especialidade no Brasil, os Estados Unidos tendem a enxergar ele como uma pessoa interessante para vir para o país. A gente tem parceria com uma das empresas de imigração no Brasil, e eles estão com 100% de aprovação dentro dos nossos alunos. A gente tem parceria de indicação mútua, né? Eles indicam para a gente, a gente indica para eles, e eles estão com uma aprovação muito alta dentro dos nossos alunos. Para você vir como médico nos Estados Unidos, ou aplicar para fellow, para residência ou para vaga de trabalho, não é que você precise do Green Card. Não precisa. A maioria, inclusive, vem sem o Green Card. Mas se você tiver, abre portas. A maioria, inclusive, vem sem o Green Card.